O Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que alegria poder chegar na sua casa no dia de hoje para meditarmos a Palavra de Deus, também os ensinamentos do Papa Francisco, nesse tempo que nós estamos adentrando, dentro do tempo do Advento. E é um tempo propício para que nós possamos fazer uma boa reflexão de como está a nossa vida, de que forma nós devemos proceder para vivermos a vontade de Deus. E o Advento transmite para nós este anúncio, o anúncio de Deus que vem. Vem ao nosso encontro, com uma única finalidade, para nos salvar. E esta graça, meu irmão, minha irmã, nós não podemos perder de vista. Ela precisa estar dentro do nosso horizonte cristão. Por quê? A igreja, ela renova todos os dias. Este anúncio não é com esta palavra. Deus vem. Deus vem ao nosso encontro. E você precisa, meu irmão, estar preparado. Preparada. Porque para Deus não tem o ontem, o amanhã, temos o hoje. E por isso a nossa vida precisa estar consonante à vontade de Deus. E aí nós precisamos meditar o que nós devemos tirar da nossa vida para buscar sempre a vontade de Deus. O Papa Francisco traz algo importante para nós. Essa expressão, Deus que vem, é para nos alertar. A qualquer momento, Ele pode chegar. A canção nova, não é? Foi criada por Deus e dado a Monsenhor Jonas Abib. Esta graça de preparar, então, o povo bem disposto para a segunda vinda de Cristo, nesta direção que o Papa Francisco está nos falando. Deus que vem, que vem ao nosso encontro. Por isso, meu irmão, Deus virá, Deus retornará e Deus precisa te encontrar com o coração aberto, com o coração em paz, com o coração que queira viver a vontade de Deus. E o Papa Francisco diz que a igreja não deve cansar de anunciar o Senhor que vem simplesmente porque a nossa salvação depende desta vinda. Agora, não no Natal do Senhor, porque Ele já veio, já nasceu, já se encarnou, mas agora na sua segunda vinda. E o Advento exorta os fiéis a tomarem consciência desta verdade. Eu e você temos tomado consciência desta verdade? Eu e você temos tomado consciência de que nós devemos nos preparar? Porque, meus irmãos, dentro do hemisfério, dentro da dimensão da vida de Deus, o Papa fala para nós, não existe o ontem, não existe o amanhã, mas o hoje, o agora. O único Deus verdadeiro. O Papa Francisco diz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, não é um Deus que está no céu e está desinteressado de nós. O Papa Francisco tem uma visão muito acolhedora, eterna, não é, de Deus em relação à humanidade. Quantos de nós pensamos, muitas vezes, Deus nos abandonou? Não, Deus está sempre e em constante vinda na nossa história e no nosso hoje. E por isso, meus irmãos, nós precisamos, pela nossa liberdade, traçar para as nossas vidas um itinerário onde nós nos preparemos. O seu vir é impelido, diz o Papa Francisco, pela vontade de nos libertar do mal e da morte. Qual é o objetivo de Deus, então, com a sua vinda? Nos tirar, não é, da escravidão, da morte e do pecado. Deus vem para isso, meu irmão. Deus vem para isso, minha irmã. Por isso, abra o seu coração. Abra o seu coração para a vontade de Deus. Abra o seu coração para fazer tudo aquilo que é a vontade de Deus em relação a nós. Vivemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja feliz. O Papa Francisco também traz isso aqui para nós. Deus quer que nós tenhamos consciência. Ele nos criou para a felicidade. Deus vem para nos salvar. Hoje, meu irmão, minha irmã, já nos preparando para esta vinda iminente do Senhor, tem essa consciência. Três coisas importantes que o Papa Francisco está trazendo nessa reflexão. Primeiro, que Ele vem. Segundo, que nós só temos o hoje. E Ele vem para nos salvar. Essa consciência, meu irmão, essa consciência, minha irmã, é algo que precisa estar profundamente realizado na minha vida e na sua vinda. E o Apocalipse de São João diz o seguinte, lá no capítulo 22, no versículo 20. Aquele que atesta essas coisas diz, sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. É o Maranatá. Vem, Senhor Jesus. e por isso, meu irmão, o cristão está sendo preparado para isso, para a segunda vinda gloriosa. E a canção nova tem esta graça, tem este dever, tem esta missão, preparar você. Está me escutando agora. Preparar para que você não seja pego de surpresa. como as virgens imprudentes que não tinha ali, não é, as suas lamparinas, não é, com o óleo suficiente para que quando o Senhor viesse. O Padre Jonas foi um grande motivador desta graça. Do Senhor que vem, do Senhor que vem para nos salvar, do Senhor que vem para nos libertar, do Senhor que vem para nos trazer felicidade, do Senhor que vem para nos libertar da morte, do pecado, o Senhor que vem para nos curar de todo e qualquer mal. Meu irmão, minha irmã, abra o coração. Deixa Deus, não é, trabalhar, não é, porque aqui o Papa Francisco está trazendo esta abertura, deste advento. Nós precisamos retomar, nós precisamos, não é, retomar como esta antífona de todo o ano litúrgico. Transmite aos povos este anúncio. eis que vem Deus, o nosso Salvador. Que graça, meu irmão, que graça, minha irmã, já começarmos este tempo preparando o nosso coração. A vinda de Jesus não é para causar no seu coração medo, a vinda de Jesus não é para causar no seu coração temor, mas é para que você tenha, não é, esta graça. Deus está caminhando ao nosso lado. a história da humanidade, meu irmão, minha irmã, sempre nos mostrou que Deus caminha conosco, desde lá de Gênesis até Apocalipse. O Senhor se faz presente na história, o Senhor se faz presente no meio de nós. Peçamos ao Senhor esta graça e que o nosso coração seja um coração dócil à vontade de Deus. E por isso, Senhor, nós pedimos, dai-nos um coração pronto, dai-nos um coração atento. Vem, Senhor Jesus. E rezemos ao Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso filho Jesus Cristo e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos, desça sobre nós e permaneça para sempre a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti